Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra testar. E onde eu coloquei a máscara? Não sei de onde. Sempre, né? Sem amantes eu fico perdida. Eu vou fazer um teste de máscara de vitamina C com filtro solar. Essa é a máscara aqui. Eu comprei na farmácia, que perto de casa, e custou R$3,90. R$4,00 praticamente. E a diferença dessa máscara, para as outras que a gente já testou aqui no canal, é que essa aqui a gente não precisa passar e tirar. Você passa ela, ou de manhã cedinho, que nem eu tô gravando agora, e pode usar ela durante o dia todo, porque ela já vem com protetor solar, ou você pode usar ela para dormir, lavar o rosto e já passar ela. Eu antes, como eu só tomei um banho rapidinho, eu vou limpar a pele com esse aqui. Tá vendo? Dá alvão. É um tônico facial e ele tira todas as impurezas, que você sabe que a gente tem no rosto? Principalmente aqui em São Paulo, com essa poluição toda. Eu vou passar ele para tirar toda a sujeirinha da minha pele. Eu tomei banho, mas a pele tá um pouquinho suia, né meninas? Vocês podem ver, a pele não está totalmente limpa. E como eu usei ele ontem para dormir, para ver se servia mesmo, ainda está saindo um pouquinho amarelinho, tá vendo? Quer dizer, laranja, né? E hoje eu vou testar ele para ir trabalhar durante o dia. Vamos ver, você vai dar boa. Já tirei todas as impurezas da pele, tá vendo? Agora a pele já tá mais limpinha. E agora eu vou passar. Eu tenho um aqui, ó, que já tá abertinho, tá? E eu já coloquei um pouquinho aqui, para poder mostrar a consistência para vocês, ó. Tá vendo? Tem a consistência de um creme, ó. Porque se eu fosse abrir ao vivo, quer dizer, agora na hora do vídeo, vocês sabem que eu era capaz de eu derrubar tudo, né? Sempre em movimentos circulares e sem apertar muito a pele, né? Para você aí que gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, já manda para aquela sua amiga que está precisando aí dar uma melhorada na face. Porque esse tipo de cuidado é super simples, né? Super fácil de fazer. fazer. E nunca é demais. Eu vou passar até um pouco aqui, ó, no colo e no pescoço. E deixa, ó... Tudo hidratadinho, ó. Não esqueçam de passar aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente sempre esquece. Até mesmo protetor solar. Ah, na sobrancelha não pode. Até mesmo protetor solar que a gente passa, né? Às vezes, para o dia a gente esquece de passar aqui. Então, sempre lembrando, gente, tem que passar aqui também, ó. Nas pálpebras. A máscara, ó, ela tem esse tonzinho, assim, meio laranjado, meio terra, meio beige, sei lá. Mas não fica, ó, não fica marcado no rosto, nenhuma cor. Menos mal. Ó, e fica assim, bem... Eu vou esperar um pouquinho para secar, tá bom? E daí eu já mostro para vocês como ficou o resultado. Voltei! Fui até ali no solzinho um pouco. Deu uma preguicinha boa. Gente, ó, secou a máscara, tá? A pele ficou muito, mas muito, mas... Sério, gente, ficou... Não ficou grudento, né? Porque esse é um dos medos que eu mais tenho. Passar alguma coisa na pele e depois ficar grudento. Até mesmo creme, né? No corpo também, não gosto. E, gente, a pele ficou muito, muito macia. Diferente das outras máscaras que a gente já fez aqui no canal, que deixou a pele bem lisinha. Ou até mesmo aquela outra de cravo preto que arranca tudo. Essa aqui deixou a pele muito, mas muito hidratada. A pele ficou super macia. E é um cheirinho tão gostoso. Valeu super, super, super a pena. E, ó, por um precinho muito bom. Só R$3,90. Então, compensa você dar uma olhadinha aí na sua cidade, tá? Ó, tem aqui o nome da empresa. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou ver se eu consigo pôr aí pra vocês na edição, tá bom? E tem... Ou na descrição do vídeo. Tem aí o nome da empresa e o telefone deles. E você pode ver onde é que tem aí na sua cidade. E, gente, ai, amei. Eu vou passar o dia inteiro com essa pele assim. E vou postar lá no Instagram, Mickey Mendes. Se realmente o uso contínuo é, né? Porque eu passei a noite passada também. E dormi, foi super tranquilo. E também agora vou usar durante o dia inteiro essa máscara de vitamina C com filtro solar. E é isso. Beijinho da Mica e até a próxima. Beijinho da Mica e a 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 Mica.